Março é o mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher E infelizmente ainda há casos de feminicídio em Mato Grosso e também em outras partes do mundo E neste mês vão ser realizados no Tribunal do Júri de Cuiabá 14 julgamentos Entre eles o de um homem acusado de matar a ex-namorada O Eliton Fabrício de Amorim Couto que confessou ter matado a ex-namorada Será julgado pelo Tribunal do Júri dia 20 de março, às 9 da manhã, aqui no Fórum de Cuiabá O feminicídio ocorreu na capital em maio de 2017 O réu asfixiou e estrangulou a vítima O motivo, de acordo com o depoimento dele, foi por ela não ter aceitado o fim do relacionamento A estudante de direito terminou o namoro depois de ter descoberto que o Eliton havia sido preso Por matar a ex-mulher e estava cumprindo pena no regime semiaberto Os júris são conduzidos pela juíza Mônica Catarina Perri Siqueira A lista completa dos julgamentos está disponível no portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso